Música 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 Então vamos lá E andem logo Não Andem logo Nem fodendo Andem logo! Pula Bando de Paternista Música 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 Mas que posta viradinho Música 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 Oh cara pulvo O que foi que você disse? Música 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 Com um pouco de criatividade, alguns dos antigos ficam até bem maravilhosos! É verdade. Alô, eu queria falar com um ante... Digamon! Foda-se! Olha lá no céu, porra! É um pão! Não, é uma alhaca! Uuu lamborhe... F***! Ã litt textura! Cê nem podía poder eu dar ao maior! Todo mundo vai morrer! Lopo, o... Mor Merda! Jai! O Copa se fodeu! O Jai achou que era susto, mas susto é o susto! Mário e o seu irmão mamão! Pra você, eu sou o Mamão Duíde! É, mas não teríamos feito, Toad! Se não fosse você, nada! Sou foda! Acabou! Sofata da próxima amistada! Um beijo! Seless Elepen